Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo mostrando o que veio na minha Glambox. Essa é a Glambox edição de setembro, é a Glambox Woman Health e ela veio incrível. Vamos ver o que veio? Eu estou apaixonada. Para começar eu vou mostrar para vocês algumas coisas novas que eu ainda não conhecia. Veio o Silhouette que é um... como se fosse um pozinho para você diluir na água, tá? Que ajuda no emagrecimento e tal, essas coisas. Eu ainda não usei, mas eu vou usar e aí eu conto para vocês o que eu achei ou no Instagram ou no Snapchat. Se você não me segue nessas redes sociais, eu vou deixar aqui. O Snapchat é ellenpinheiroch e o meu Instagram é arroba ellen__pinheiro. Então, se você ainda não me segue, me segue lá que lá eu conto muita coisa legal também. Outra coisa que veio para mim da Lighter, Lightner, não sei como se fala. Eu já tinha usado o pó descontante dessa marca, gente, acho que vocês também, que é da Kles. Veio esse gel creme de massagem. O meu veio neutro e ele parece ser bem grossinho, conforme você aperta assim. Ele parece ser bem grosso e ele tem caviar, óleo de coco e elastina. Então, ele ajuda a deslizar a pele para você fazer a massagem e eu achei super legal isso. Veio para mim também ureia para os pés, né? Ureia é 10% de ureia, é um creme. Para passar nos pés, para evitar o ressecamento, principalmente agora que chega o calor, o tempo é mais seco. Os nossos pés tendem a ficar mais ressecados. Porém, a gente costuma usar também mais sapatos abertos, mais rasteirinhas. E não é legal você aparecer com o seu pé feio, ressecado, rachado. Então, eles mandaram essa ureia para os pés. Eu achei super legal e vou começar a usar logo. Aliás, tudo que está nessa caixinha, algumas coisas eu não resisti e usei já, vou confessar. Mas eu gosto de primeiro mostrar para vocês, para estar tudo bonitinho, embaladinho, para depois eu poder usar. Veio esse óleo de argã e ojom, eu acho que é ojom que fala, para o cabelo da Richer, Richer profissional. Ele é um hidratante finalizador e veio um potinho assim, ó, com ele. E eu estou louca para usar, porque como vocês sabem, eu fiz arte no cabelo, estou com o cabelo mais claro. Né? Se vocês já viram o vídeo, se vocês não viram o vídeo, ó, estão perdendo, hein? Entra lá e vê como recuperar o cabelo loiro. Mexe as costuradas. Eu fiz oombrê costurado, porque o meu loiro estava muito feio, então resolvi refazer. Se você não assistiu, vai lá assistir para você não perder. E agora as coisas que eu mais gostei da caixinha, que eu fiquei apaixonada, louca. Vou começar por esse potinho de ômega 3. Gente, vocês sabem que eu estou fazendo dieta. Dieta não, porque eu aprendi com a minha amiga que está se formando em nutrição. Eli, beijo para você. Que não é dieta, é reeducação alimentar. Então eu estou tentando fazer a minha reeducação alimentar. Eu confesso que eu não estou levando 100% à risca. Até porque eu não preciso emagrecer tanto, eu só quero melhorar um pouco. Mas ômega 3 é excelente na ajuda pra... Nessa parte, né? De bem-estar, de cuidar mesmo da sua saúde. Então veio essas cápsulas de ômega 3, que é da Naya, que eu acho que fala. E eu achei super legal e eu estou doida para começar a usar. Eu já usei uma vez ômega 3 e eu adorei. E agora eu vou usar de novo junto com a minha dieta, não, com a minha reeducação alimentar. Outra coisa que veio, e eu até já postei no Instagram, porque na hora que eu vi, eu falei Poxa vida, eu não estou entendendo o que é isso. É esse perfume, gente. É um body splash. Ele é da marca Kish, Kish Pocket. E ele promete ajudar a emagrecer. Na hora que eu vi isso, eu falei, não, não é possível que já chegaram nesse nível, né? De perfume que emagrece. Mas ele diz que ele controla a compulsão e a ansiedade. Eu usei ele um dia para fazer o teste. Eu não sei se é o psicológico da gente que ajuda, ou se realmente o negócio funciona. Porque eu ficava cheirando e não dava fome mesmo. Eu não sei explicar. Mas eu achei interessante a proposta deles. E ele tem um cheirinho de própolis, sabe? Não sei se é porque eu não gosto de própolis também, então, tipo, ajuda bastante. Mas eu vou fazer um teste de uma semana para ver se isso me ajuda de verdade. Mas no primeiro dia, realmente, eu achei interessante porque o negócio funcionou. Veio para mim também esse esmalte da Urbanique Cremoso, chamado Sacola de Grife. É o que está nas minhas unhas. Eu já postei para vocês nas unhas da semana. Junto com essa unha que eles falam que esse modelinho que é o Athena. E eu adorei. A cobertura dele é perfeita. Ele seca rápido. Ficou muito bom. Já na primeira cobertura... Já na primeira aplicação a cobertura é legal. A segunda, então, fica perfeito. Parece unha de gel. E eu achei muito linda a cor. Eu estou meio apaixonada pelos nudes da vida. Tanto em batom, quanto em esmalte. Eu estou meio nude agora. Uma pegada nude. Então, eu gostei bastante. Está aprovado. Nunca tinha ouvido falar dessa marca, a Urbanique. Eu gostei bastante, gente. Achei bem legal. Vamos continuar em cabelo. Veio essa ampola da Pantene. É a Pantene Hidrocauterização. Três minutos milagrosos. Veio para mim essa ampola. E eu sou apaixonada por essas ampolas. Eu acho que elas ajudam super na hidratação. E eu até fui no mercado. Comprei o shampoo dessa linha, que é a Hidrocauterização, para começar a utilizar. Da Pantene. E vamos ver o que eu vou achar. Mas essa ampolinha eu tenho certeza que eu vou gostar. Porque eu já usei algumas outras ampolas da Pantene. E eu acho que eles... Faz tipo um milagre mesmo no cabelo. Ela vem assim, ó. Ela é pequenininha. Eu acho que custa cinco reais. Seis reais no mercado. Não sei quanto custa. Mas é muito boa mesmo. E da parte de pele. Vocês sabem que eu adoro. Veio esse hidratante. Da Eudora. Chama New Essence. E é uma linha para pele com cravos e espinhas. Ela tem... Ele tem a tecnologia Nano 3D. E ele tem massimação anti-acne. Então, como vocês sabem, a minha pele é bem problemática. Faz tempo. Eu até estou trocando. Tomando alguns remédios para ver se ela melhora. Mas eu achei que veio a calhar na hora correta. Porque eu estou utilizando um novo remédio. E eu acho que vai dar super certo isso. Além dele ter hidratante... Além dele ser um hidratante. Ele tem filtro solar fator 15. Ele controla a oleosidade e é oil free. Então, é perfeito para a minha pele. Porque a minha pele é super oleosa. E eu já utilizei. Estou utilizando. E eu estou amando. Eu até vou comprar o restante dos produtos da linha. Eu achei muito, muito bom mesmo. Aprovadíssimo, Eudora. E para acabar... Para acabar, porque eu adorei. Veio esse corretivo da Make B. Ele é o Color Adapt. Da coleção Color Adapt. Que é uma coleção nova da Make B. E eu recebi a cor bege claro. E eu até passei hoje. E eu amei, gente. Ele é bem... Ele não é aquele corretivo grosso, sabe? Ele é um corretivo bem fluido. Bem leve. Mas que tem uma cobertura bacana. Cobre super bem. A cor ficou perfeita com a minha pele. Aliás, esses produtos da Color Adapt. Eles são justamente para isso. Para se adaptar com a tonalidade próxima. Das cores que eles fizeram. Então, ficou muito, muito bom mesmo. Então, gente. Foi isso que veio na minha Glam Box desse mês. E só ressaltando para vocês. Para vocês terem uma noção. De que sim, a Glam Box vale muito a pena. Vamos fazer uma continha rápida aqui. De alguns produtos. Hidratante da Eudora. Custa no site, acho que R$23,00. Cápsula de ômega 3. Você não vai pagar menos do que uns R$40,00. Eu acredito. Esse esmalte da Urbanique. Deve ser uns R$5,00. Protetor corretivo. Corretivo da Make B. Tudo bem, essa é uma amostra. Mas, você não ia pagar menos do que uns R$15,00 num corretivo bom. Isso daqui, R$5,00. Se você for fazer a conta de tudo que veio aqui. Você já ia ter gastado bem uns R$100,00. Quase R$150,00. E a caixinha, ela está em promoção, gente. Leitores do meu blog, vocês que me acompanham, tem desconto na assinatura da Glam Box. Então, você que ainda não assinou a Glam Box, você não pode perder. A edição de outubro já está pronta e já está para chegar. E eu já vi que ela é perfeita. Então, você não pode perder tempo. Assina a sua Glam Box hoje. Basta você utilizar o cupom CHIC e você tem desconto na sua assinatura. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou apaixonada. Cada dia que passa, eu amo mais a minha Glam Box. Então, espero que vocês também tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijos. E até a próxima. Tchau, tchau.